Fala Players! Trazendo hoje Silver Tower. Deixa eu deixar aquele like, se inscreve aí para conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Parece aqui um jogo de estratégia, um RPG tático talvez. Meu turno. Por alguma razão, tá agora deu para atacar o cara. Primeira luta concluída. Skull, increase your player level. Warblade. Equipar. Não, essa aqui, né? Tá, e agora? Clica aqui na torre. A lenda começa a lutar. Sempre cheque o level do inimigo. Eles podem ser mais fortes do que você pensa. Agora eu contra três. Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Um já foi. Dois já foram. Acabar o turno. Não sabia que ele poderia atacar dois de uma vez não. Vamos dar um passo para frente. Na verdade está dizendo que ele pode atacar daqui. Mais uma fase aí concluída. Essas fases meio tutoriais sempre são mais fáceis, né? Tá, vamos continuar. Summonar um summon. Campeão. Um arqueiro com cachorro. Vamos ir para a terceira fase. Será que vai aos dois agora? Ok. Fase três. Estamos em dois. Deixa eu ver se eu der um passo para trás. Deu algum dano, mas nada muito... Não, mano. Era para eu ter atacado com outro cara. Trolei, trolei. Tá, vamos jogar com esse cara aqui de novo. Vamos dar uma ida para trás aqui. Ainda não posso usar aquela habilidade ali, então só vou poder... E eu trolei até demais aqui. Acho que não tem como voltar turno nesse game, então... Lascou. Vamos encerrar aqui o nosso turno. Meu turno. Vamos mais para frente aqui e usar essa habilidade. Que na real não vai dar para usar não. Ah, é para sumonar aquele bicho lá. Aquele cachorro dele. Parece que dá para mover ele para cair. Atacar esse cara aqui. Por que ele não está dando? Sei lá, mas vamos encerrar o nosso turno. O cara vai atacar a gente. Ah, acho que eu saquei qual é que é. Se eu andar até fora do azul... Aparentemente eu não vou poder atacar. Então tem que andar sempre no azul. Posso estar errado também. Vamos ver se é isso mesmo. É, não dá para atacar não. Vamos cercar o cara pelo menos aí. O cachorro pode atacar. E... Concluída aí mais uma fase. De Silver Tower. Bausão. Beleza. Foi para o level 3 esse herói. E esse aqui também foi para o 3. Agora a gente volta. Vem aqui para a 4ª batalha. E lutar. Silver Tower. Mate todos os inimigos. Tá. Vamos lá. Vamos lá então. Espadada nele. Com esse aqui. A gente pode já atirar. Parece que tem que passar 2 turnos talvez. para ele poder chamar o cachorro dele. Nosso turno novamente. Errou um ataque. Vamos com esse cara aqui. Atacar ele. Estamos aprendendo aí como funciona esse jogo. Vamos. Estamos pegando o jeito. Vamos atacar. GG. Ainda não entendi bem como sumonar o cachorro aqui. O cachorro está na área. Vamos dar uma mordida aqui já. E encerra o turno. Esse cara aqui dá para chupar a volta. Vamos voltar. Dá para dar um ataque aqui ó. E acabou. Então é isso aí. Pleasures foi Silver Tower. Um RPG estratégico. Tático. Valeu. Falou. Até mais.